A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Choque! Espera aí! Falta muito pra chegar no abrigo Acho que a praia está atrás do transmócio Temos que tomar cuidado com os Brachiosauros Mas os Brachiosauros não são, tipo, erbívoros? A CIDADE NO BRASIL Beleza Vamos parar um pouquinho pra descansar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, a gente está me fazendo A gente está aqui A gente está aqui A gente tem que ir pra Bocaina Meu Deus Meu Deus É um Brioftossauro Corre Ele está aqui Meu Deus 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 Que padrão O que é isso? É a torre? Como? O que é isso? O que é isso? O que é isso?